Hora de falar daquele assunto que a gente ama, que são coisas de casa Eu estou aqui na Carsten, a Carsten assim gente, que é uma loja apaixonante Uma loja que tem muitos anos e que a gente não precisa nem falar de qualidade Quando se fala de Carsten, e aqui na sala da Trussard, hoje tem novidade É isso aí, preparem os corações, porque quando a gente chega a falar em Trussard O coração da gente chega a bater mais forte Vocês acreditam que estes, toda essa parte aqui, eu vou começar por aqui Está com 30% de desconto, ou seja gente, toda essa parte bordada da Trussard Aqui são lençóis bordados, tem ededrons, tem toalhas com 30% de desconto, rolinhos Olhem quanta coisa linda, tem muita coisa maravilhosa Eu sou suspeita quando se fala em Trussard, porque eu amo a Trussard, acho que não tem quem não goste Mas como nós estamos falando em promoção, nós vamos falar dessas peças aqui Olhem esse aqui, esse bordado, é o lençol, tem o rolinho, tem os travesseirinhos, tem o ededron 30% de desconto, gente E eu quase caí pra trás quando eu soube que esta parte aqui toda, num fend ou bege, também está com 30% de desconto Olha aqui, isso aqui não é maravilhoso? Isso aqui é tudo que a gente queria ter em casa, não é? Imaginem tudo isso aqui com 30% de desconto Eu vou até abrir aqui as caixinhas, porque eu sei que essas caixinhas tem os lenços Que são lindos também, ó Está tudo, esses lencinhos aqui pra botar na cabeça, pra botar no... fazer o rabo, pra botar na bolsa São lindos, e são Trussard, já é um presente muito legal pra gente ir adiantando os presentes de Natal Porque é um presente chique, muito sofisticado E que leva a assinatura da Trussard, olha a embalagem, as toalhinhas de lavabo Então tudo isso aqui, ó, 30% de desconto Então essa linha de lençóis bordados, com broderie, da Trussard, estão ao alcance de todos Porque com esse descontão, a gente pode comprar Além da sala da Trussard, é claro que a Karsten apresenta toda aquela loja Com produtos maravilhosos pra casa, produtos pra cozinha, pra mesa Já tem alguma coisa de Natal pra quem gosta de curtir, de enfeitar a casa pro Natal E a Karsten ainda conta com um bazar permanente lá em cima Então a gente encontra toalhas de piscina A Karsten faz toalhas pra diversos resorts da Disney Então se encontra muita toalha de piscina linda pra criança, pra adulto Que são também um presente maravilhoso A gente chega agora na época dos amigos secretos, das festas de final de ano E é sempre uma lembrança bem-vinda A Karsten aqui na Nilo Peçanha, ela fica passando o viaduto da Carlos Gomes Quem vem do Iguatemi, passando o viaduto da Carlos Gomes À direita, esquina com a Carvalho de Monteiro Tem a Karsten com um amplo estacionamento E uma loja com muitas coisas pra nossa casa E que deixam a gente com a vida muito mais feliz Semana que vem eu volto direto aqui